Galera, mais um vídeo aqui pra vocês, tá eu. Galera, bem-vindo a mais um vídeo, tô aqui com o Felps, com o Léo. E mano, a gente acabou de gravar um vídeo bizarro que a gente foi lá no cano, né Felps? Tá com o Brasil dia, gente. Olha os olhos deles. Dá pra ver na câmera, tudo brilhantinho. Por que será que olho brilhão? Não sei, olha lá, olha lá, que da hora, mano. Nossa, velho, que brilhante, mano. Logo do Deborio. Parece uns cachorros do Resident Evil. Parece que ia falar, mano, olha aí. Olha aí, cara, mano. Sabe, parece aquele bicho do Resident Evil que ele... Olha aí, é invisível, que ele aparece do nada. Aquelas moscas lá. O cachorro deve estar perguntando o que esses idiotas estavam filmando, né? Vambora, galera, você é que é trouxa. Galera, olha aí, senhor. Que bizarro. O que que você tá fazendo? Jair, eles não olham a nossa, gente. Eles não gostam mais da gente. Ele falou, chega por hoje. Mano, a lua tá... Brilhante. Passou um puta morcego. Eu vi. Vamos na frente, vamos pra lá, Felps. Naquele lugar. Mano, tô ouvindo uns barulhos bizarros. Vocês não tem noção, galera. É bizarro. Isso aí, ele é roupa também? Aí, do seu lado aí, lá. Não, é... Pão frente de novo. Não sei. Bicho. Galera, aqui é a trilha da Macumba, onde a gente tinha ido. Durante o dia. Agora são quatro da manhã. Olha onde tá a mulher. Já é, velho. Tá amanhecendo. E a gente hoje pegou pra pão. Deve ter Macumba, né? Hoje deve ter. E essa trilha aqui, velho? Tá na frente. Vamos dar uma andadinha. Rapaz, galera, só pra vocês terem noção, eu nunca vim aqui, beleza? Primeira vez. Então, eu estou me cagando já. Galera, a gente pode pegar alguém e fazer Macumba. E isso não é legal, né? Não falando que Macumba não é legal. Tá vendo? Vamos lá, né? Vem que elas brilham no escuro, parecem uns pontinhos. Você escutou esse barulho? Sim. Galera, tem um maranhão. Filho da manha. Mano, tamanho dessa aranha. Mano, eu estou muito frio. Mano, eu estou mais com medo das aranhas do que tudo aqui, velho. Galera, dessa vez a gente vai por essa. A gente subiu por lá, né? Por lá aquela vez. Ou devastaram, né? Devastaram, quebraram tudo. Acho que aconteceu alguma coisa aqui. Algumas coisas de macumba, uma grama. Não, Rafael. Não, primeiro a frente e depois os lados. Galera, piseu, galera. Tudo bem aí, né? Aham. Ouviu? Ouviu? Tá vindo lá de cima. Tá vindo lá de cima. De algum ouviu? É um buraco aqui, mano. 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 Por conta de medo mesmo. Tudo bem, né? Estou cagando. Olha isso, galera. A gente já está no meio da mata. Por conta de medo. O que é isso? Mano, será que a gente não foi muito longe não, mano? A gente subiu demais, mano. A gente não sabe o que é, o que tem, o que aconteceu, cuidado que pode ser, depois vai ser perigo, ou agora a gente não deve. A gente está indo baixo. A gente está indo baixo. A gente está indo baixo. Certo? Certo? Será que é isso? Não, 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 não. É um tronco caído. Um tronco caído no meio. Coisa, mano? Tá. Agora eu estou cansado. Gente, eu dou bastante. O vídeo está sem corte nenhum. Já tem mato e barulho. Não, não, não. É um tronco caído. É bizarro, ó. Piorra muito, cara. É bizarro, mano. É bizarro, mano. É bizarro, mano. Tem alguma manada. Tem alguma manada. Tem muito bicho que a gente não tá vendo Tem muito bicho, muita aranha grande O Ítalo conseguiu filmar uma aranha muito grande no começo lá, galera Então você já imagina O tanto de bicho que já deve ter Então, acelera o passo Estamos no meio de uma mata Não sei se a gente tá indo Galera, agora a gente vai andar aqui ao final Estão muito inclinadas as coisas aqui Parece que nunca tem fim A gente subiu demais, velho Mãe, será que a gente tá perto da saída? Mãe, será que a gente tá perto da saída? Acho que sim Acho que sim Isso tem que ter o final, senão não tem nenhuma mata Tem uma luz aqui Tem uma luz aqui Tem uma luz aqui Tem uma luz aqui Por cima, por cima Vamos por cima Vamos por cima, vamos por cima, Felps Vamos por cima, vamos por cima O normal Tem uma luz aqui Tem uma luz aqui no final 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 Vai gerir no enthusiastic Natural Calar, get on Galera, tô sem flash Sava, sou o Michael Porque a bateria tá fraca É Eu vou ter que cortar esse vídeo Porque Tá acabando A memória tá ficando cheia Eu botei aqui de novo, eu tava excluindo alguns aplicativos. Mano, onde a gente tá? Onde a gente tá? Eu não sei, mano. Não sei onde eu tô. Não era isso, desculpa, tô muito cansado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, deixa o like, comenta e compartilha pra ajudar o Sense Life também. Muito obrigado, valeu, falou!